Mulher multi janela. A janela que se abre para o deixa que eu faço, para casa, para os filhos. A janela que se abre para a academia, planilhas, compromissos. Mulher com coração online, ligada em quem está distante, com a cabeça on demand, para entender e atender a qualquer hora. Transmissão simultânea, tecnologia 5G, tela de alta definição. Que as janelas possam se abrir também para fazer nada, o descanso, o depois eu faço. Para a diversão, para a leveza dos encontros. Principalmente que possam se abrir para si, para enxergar a si mesmo em primeiro plano. Todas as janelas em uma só, com o brilho e a luz própria que tudo ilumina. Todas as faces sob a face da mesma mulher. E a força de todas as mulheres para cada uma delas.